Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Lembrando que essas aulas de ciências do projeto Ciências no Dia a Dia é aquela aula diferente de ciências, é aquela aula para a gente pensar ciências fora da caixinha, pensar ciência enquanto arte, enquanto cultura, ver tecnologias digitais, conhecer alguns cientistas, o que eles fazem, como eles trabalham, né? Então, bem-vindos a mais uma aula de ciências dentro do projeto Ciências no Dia a Dia e eu sou a professora Karine Brandão. Hoje nós vamos começar, lembra vocês que nesses projetos nós temos dois momentos, que a gente chama de dois quadros diferentes numa mesma aula, tá? Nós vamos começar aqui a nossa aula falando um pouco sobre ferramentas digitais e a educação, tá bom? E aí dentro dessas ferramentas digitais, aqui nós vamos trabalhar hoje é sobre o IBGE, só que antes da gente chegar sobre elas, né? Falar sobre elas, a gente vai entender aqui um pouquinho quais são os objetivos desse primeiro quadro, né? Que é o que? Compreender e utilizar, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo nas práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, dentro desse grande objetivo que a gente pensa aqui, tá? Para esse momento da nossa aula falando sobre as ferramentas digitais e educação, nós vamos hoje tratar, né? Conhecer um pouquinho, né? O IBGE, esse site que também é uma ferramenta estatística, geográfica e a gente vai entender um pouco sobre o Brasil e ter informações, informações de fonte segura, informações que vieram de censos, que vieram de pesquisa, né? Sobre o nosso país, tá? Esse site, né? Do IBGE, e a gente vai conhecer o canal também do IBGE no YouTube, hoje, eles são importantíssimos para o nosso dia a dia, mesmo que talvez vocês nem conheçam o IBGE, o que que é afinal do IBGE, o que que ele faz, né? Quem é ele? E é isso que a gente vai estudar um pouquinho hoje aqui, nesse primeiro momento da nossa aula. Então, o que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE é a sigla, tá? Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o principal provedor de dados e informações do Brasil. Então, é o principal, a principal fonte de informações, a principal fonte de dados que nós temos sobre o nosso país é através do IBGE, certo? Ele vai atender as necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais, federal, estadual e municipal. E por que, minha pró, isso? Porque se vocês olharem aqui, ó, o IBGE vai apresentar qual o número da nossa população, como está a nossa economia, inflação, número de desemprego, sobre dados estatísticos, de saneamento básico, de educação, de saúde, tudo isso, de renda familiar, tudo isso a gente tem no site do IBGE. Além disso, a gente vai ter, para os professores de geografia, né? E para vocês que querem conhecer um pouquinho mais, tem mapas, mapas, né? Tem mapas de relevo, mapa geográfico. Então, a gente tem a cartografia, né? Por isso que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? E aí, qual é a missão do IBGE? Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Então, com os dados, né? Que o IBGE o IBGE coleta e nos dá, né? Porque é um site aberto, qualquer um de nós pode ter acesso aos dados que estão lá no IBGE. Então, com esses dados, a gente pode pensar políticas públicas, os nossos gestores, né? Municipais, estaduais e federais. A gente pode pensar realidade, a gente pode estudar com os dados que estão aqui, né? A gente, enquanto cidadão, pode conhecer a nossa realidade e reivindicar nossos direitos, né? Melhores condições de vida, de trabalho, de saúde, certo? Por quê? Porque esses dados a gente encontra no IBGE, tá? E o que acontece enquanto história? Se a gente for pensar um pouquinho como surge o IBGE, né? No nosso país. A carência de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação de serviços especializados em funcionamento no país, favoreceu, ou seja, auxiliou, a criação em 1934 do Instituto Nacional de Estatística, o INE, que iniciou suas atividades em 29 de maio de 1936. Então, inicialmente, até 1934, nós não tínhamos nenhum órgão, né? Que conseguisse fazer essa interação, né? De dados e confluência de dados significativos, de dados importantes para a nossa população, para os nossos gestores, sobre qual é a realidade do nosso país. E aí, então, em 1936, né? Se inicia os trabalhos, as atividades no Instituto Nacional de Estatística, para realmente fazer essa confluência, né? Esse encontro desses dados. E no ano seguinte, né? Então, 1936, 1937, no ano seguinte, foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao INE, ao Instituto Nacional de Estatística. E aí, com essa incorporação do Conselho Brasileiro de Geografia, passou, então, a se chamar esse órgão de quê? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o nosso IBGE. E aí, desde então, o IBGE cumpre a sua missão, que é identificar e analisar o território, conta a população, mostra como a economia evoluiu através do trabalho e da produção das pessoas, revelando ainda como as pessoas vivem com as pessoas, as pessoas do nosso país, do nosso Brasil. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? E aí, quais são as funções do IBGE? O IBGE, ele tem algumas funções, dentre elas, as principais, é produção e análise de informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas. Além disso, estruturação e implantação de um sistema de informações ambientais, documentação e disseminação de informações e coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais. Essas são as principais funções desse instituto. E aí, nós podemos acessar e ter informações do IBGE, tanto pelo próprio site do IBGE, que a gente vai conhecer um pouquinho já já, como também o IBGE, ele tem um canal no YouTube, tá? Que ele traz várias informações, que ele vai apresentar pra gente algumas dicas, dá alguns conceitos, que às vezes a gente ouve num jornal, no noticiário da televisão, na própria internet, e a gente fica assim, não entendi o que que fala sobre isso, o que que isso quer dizer pra mim. E o IBGE traz essas informações no seu canal do YouTube, tá bom? Então, a PRO vai apresentar pra vocês já já, tanto o canal do YouTube do IBGE, quanto também o próprio site do IBGE, né? Desse Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E aí, como é que vai funcionar? Você pode, qualquer um pode acessar a PRO? Sim, você pode ir no Google e no Google você vai escrever IBGE, de letra maiúscula ou minúscula, tanto faz. E aí, então, a primeira aba, né? O primeiro link que vai aparecer, vai ser o quê? O link do IBGE, portal do IBGE, certo? E aí você pode clicar lá e acessar. Por aí, se eu tiver no YouTube, no YouTube você vai, na pesquisa, você vai colocar IBGE, e aí vai aparecer também lá o canal do IBGE, tá bom? E aí, então, vamos pôr a mão na massa, certo? Eu vou parar aqui o compartilhamento dessa nossa tela, certo? Pra compartilhar com vocês, primeiro, né? O canal do YouTube, certo? Do IBGE. Então, esse aqui é o canal do IBGE. Então, o IBGE completou, né? Em 29 de maio, 85 anos de fundação, e a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, vamos ver esse vídeo já já, mas tem várias informações aqui. Pra o que é PIB, pra que ele serve? Tem aqui falando. O que é uma pirâmide etária? O que é, qual é a expectativa de vida no Brasil, né? O que é inflação? Tá se falando muito, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, de inflação, que a inflação aumentou, né? Que nós estamos tendo alguns reflexos da inflação no nosso dia a dia, e tem essas explicações aqui, né? Outras coisas também, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Tem a explicação desses objetivos de desenvolvimento sustentável, que nós já estudamos, não é mesmo? Quando a gente falou sobre saúde, né? Naquele bloco do tema gerador de saúde, então a gente fala sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade, qual o impacto disso pra saúde, né? O que é saneamento básico, e tudo isso tem a ver com esses objetivos de desenvolvimento sustentável aqui, tá? O minuto do IBGE, a gente tem também aqui falando sobre, o servidor explica, então, como acontecem alguns processos, tá? O IBGE educa, falando, dando alguns tutoriais de como estudar, compensar gráficos, tá? O coral do IBGE, então, olha quanta coisa interessante, quantos vídeos interessantes a gente pode conhecer e acessar, né? Mapeamento dos recursos naturais do Brasil, quanta coisa a gente pode acessar e conhecer mais de uma maneira tranquila, videozinhos curtos, estão vendo? Quatro minutos, dois minutinhos, tá? Então, nada muito longo e que a gente pode conhecer um pouco mais sobre esse instituto. A gente vai ver agora esse vídeo aqui, certo? Sobre o IBGE, tá bom? Olá, que bom ter você por aqui, ainda mais nesse dia especial, o meu aniversário de 85 anos. Você sabe que são nesses momentos marcantes que nós olhamos para trás e lembramos do caminho que nos trouxe até aqui. Você pode ficar? Para começar, eu sei que essa história não é só minha. Você esteve ao meu lado e me dedicou parte de seu tempo para que hoje eu fosse grande, respeitado, confiável. Você é parte de mim e eu sou parte de você. Hoje eu sei que o presente é fruto do que um dia sonhamos. Lá no começo, se sonhamos com a centralização das informações estatísticas, hoje somos a referência em estatísticas e em geossciências. Ninguém conhece mais o Brasil e os brasileiros do que nós. Tudo começou com o levantamento das coordenadas geográficas e, a partir disso, veio o sistema geodésico brasileiro. Desenvolvemos a geodésia do método clássico até a chegada do GPS, que é mais preciso, mais rápido e mais econômico. Tudo para que hoje pudéssemos ter instalada a rede de monitoramento contínuo mais precisa do Brasil. Também somos muito bons com mapas, sabia? Não tem muito tempo lançamos a base cartográfica do Brasil, na escala 1 para 250 mil, que permitiu uma visão integrada do território. Estamos informatizados, não podia ser diferente, mas não podemos esquecer daquela época da primeira divisão regional do Brasil e nem do desafio de mapear a Amazônia. Ah, talvez você não se lembre, mas já vivemos muitas aventuras. Embarcamos uma jornada de expedições para reconhecer o território. Não encontramos a Arca da Aliança ou o Santo Grau, mas mostramos ao mundo a exuberância e a diversidade da beleza tropical. O que você me diz? Melhor que em Jana Jones, né? Depois disso, veio a geografia quantitativa, os estudos ambientais e, mais recentemente, a conclusão do mapeamento de recursos naturais. Eu te disse, informação sobre o Brasil é com a gente mesmo. Ah, e antes que eu comece a falar das estatísticas, preciso te dizer algo que fizemos que me dá muito orgulho. A criação da ENCE, primeira faculdade de estatística do Brasil. Ela vem em um momento importante, após um período turbulento para nós, quando uma grande dúvida pairou sobre a qualidade das nossas estatísticas. É inevitável. Problemas acontecem, você sabe como é. O importante é como encaramos as dificuldades. E foi aí que a ENCE surgiu, para formar gerações de profissionais qualificados. O tempo passou e ela deu mais orgulho com seus cursos de mestrado e doutorado. E já que eu falei na crise, me lembro que já nessa época discutíamos sobre o uso da amostragem, o que só veio acontecer no censo de 1960. Poucos anos depois, foi usada na PNAD, que se iniciava. O Brasil precisava de informações mais específicas e disponíveis mais rapidamente. Além da PNAD, assumimos as pesquisas agropecuárias. Falando nisso, você acredita que fomos em mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no último censo? Ah, não posso me esquecer, também teve o INDEF, naquela pesquisa super inovadora precursora da POF. Visitamos cerca de 50 mil famílias, pesando os alimentos consumidos e as sobras. Um bom amigo vai bater a sua porta. Calma, que ainda tem mais. Veio a década de 80 e, elegantemente vestidos com ternos com ombreiras, fomos produzir índices de inflação, desemprego e desenvolvimento. Além de indicadores sociais. Isso sem falar das contas nacionais. Um tempinho depois, começamos a cuidar do cálculo do famoso PIB. Chique, né? E você pode ficar tranquilo. Cuidamos muito bem das nossas pesquisas. Não é à toa que substituímos a PNAD pela PNAD contínua e atualizamos a metodologia de cálculo dos índices de preços. Como a última bolacha do pacote é a mais gostosa, deixei o melhor para o final. Vamos falar dos censos. Estranhamos em 1940, com a missão de criar uma tradição censitária no Brasil, já que os censos anteriores, quando eu ainda não existia, eram bem inconstantes. Mas com o auxílio luxuoso de Carmen Miranda, que cantou sobre aquele censo, conseguimos. Em 1940, lá no mundo, começaram o recenseamento. Fizemos mais sete censos, cada um com suas peculiaridades. Mas a motivação era sempre a mesma. Fazer o melhor. As metodologias avançaram, e a tecnologia também. Para você ter uma ideia, para o censo de 1960, recebemos o que tinha de mais moderno, o computador Univac. Esse singelo equipamento ocupava oito salas e precisava de mais de 40 pessoas para operá-lo. Perto disso, a internet de escada era uma maravilha. Hoje, o computador utilizado pelo censo cabe na palma da mão. E ainda tem GPS. Pois é. De lá pra cá, muita coisa mudou. Só não mudou uma coisa. O desejo de entregar as melhores informações sobre o nosso país e sobre nós mesmos. Não se trata apenas de produzir mapas e números, mas de saber onde estamos e para onde vamos. Por isso, é importante que estejamos cada vez mais próximos. Seja pelo nosso portal, pela nova agência de notícias ou pelas nossas redes sociais. Através dos nossos encontros com produtores e usuários de informação ou com nossas parcerias e colaborações. Juntos, podemos superar as dificuldades com mais facilidade. Aliás, eu sei que o dia é de festa, mas não podemos deixar de falar sobre o que está acontecendo hoje. Em 2020, já estava ansioso para estarmos juntos mais uma vez em um censo demográfico. Já estava imaginando nossa conversa, aquele cafezinho gostoso. Mas algo imprevisível atrapalhou os planos de todos nós. A pandemia do novo coronavírus. É frustrante, eu sei. Mas não desanime. Somos IBGEanos. O censo foi apenas adiado. Em breve estaremos juntos nessa missão. Enquanto isso, não ficamos parados. Nos adaptamos, fizemos as pesquisas domiciliares por telefone. Iniciamos as pesquisas PNAD-COVID e Pulso Empresa. E disponibilizamos informações que podem ajudar no combate à pandemia. A divulgação das nossas pesquisas e produtos continuou. O olhar no futuro nos permite ter a capacidade de inovação. Para que possamos fazer transformações sem precisarmos de revoluções. Para seguir ampliando as fronteiras do possível, estamos iniciando o uso do Big Data. Que nos ajudará a gerar estatísticas até então nem imaginadas. Também vamos integrar cada vez mais os nossos maiores tesouros. As geossciências e as estatísticas. Como duas irmãs. Que têm suas próprias características, mas que se apoiam até o fim. Juntas vão produzir estimativas e cenários futuros. E então, gostou da história? Desculpe gastar seu tempo. Mas tudo isso foi para te dizer obrigado. Sim, obrigado. Eu não conseguiria sem você. Cada gota de suor, cada sola de sapato gasta. Cada insistência na busca por informações. Cada reunião, cada notícia divulgada. Cada produto publicado. Cada mapa, cada estação geodésica instalada. Cada amostra coletada. Tudo isso foi muito importante. Para nós e para o Brasil. E não se engane. Nossa história não terminará sem um final feliz. Teremos coisas ainda mais bonitas para contar. Onde tiver informações sobre o Brasil, lá estaremos. Lá estará o IBGE. E aí, gostaram desse vídeo? Conheceram um pouco mais sobre o IBGE? Como ele trabalha? O que ele faz? O quanto é importante, tem sido importante esse instituto para nós brasileiros? Então, essa... Mas não eram tecnologias que a gente... Ferramentas de tecnologia que a gente estudar? Então, isso aqui é uma ferramenta tecnológica muito importante para nós. Por quê? Porque com elas a gente pode estudar. A gente pode ter dados. A gente pode entender a nossa realidade. Tanto nas ciências, quanto na matemática, quanto na geografia. Então, acaba sendo uma fonte de dados para todos nós. Tá bom? Eu vou parar, então, esse compartilhamento aqui do nosso... Do canal do IBGE. E vou compartilhar com vocês agora o portal do IBGE. Certo? E aqui, nesse portal do IBGE, a gente vai conseguir visualizar. Por exemplo, se você colocar o IBGE, lembra que eu coloquei? Pesquisa no Google IBGE. O primeiro link que vai aparecer vai ser o do portal do IBGE. Aqui a gente encontra diversos indicadores, diversas informações. População, nesse momento. Inflação. O PIB. O número de pessoas desempregadas no nosso país no segundo trimestre. Inflação, IPCA, INPC, os preços e os produtos. A gente consegue também os serviços, construção, sobre o comércio. Além disso, a gente pode conseguir aqui... Tem as agências de notícias. A gente consegue pesquisar o IBGE Educa. A gente pode ter informações sobre os mapas. Se a gente quiser falar sobre a Escola Nacional e conhecer um pouco mais a Escola Nacional de Ciências Estatísticas. O Censo de 2022. A gente tem as próximas divulgações. Tem o IBGE Explica. Você já vai cair direto no portal do IBGE, através disso aqui. No canal do YouTube. O que eles erraram enquanto estatística. Certo? A gente, sobre as cidades e os estados, a gente consegue saber mais. Então, vamos saber aqui sobre a Bahia. Então, pesquisa aqui, ou então anota. Bahia. E aí, o que a gente tem de informações sobre a Bahia? Certo? E ele vai, então, apresentar sobre a Bahia. Área territorial, densidade, população, IDH, despesas empenhadas, rendimentos mensais domiciliar per capita, total de veículos que a gente encontra aqui. Quem é o nosso atual governador, a nossa capital, certo? Então, a gente tem várias informações, né? A gente pode estudar e conhecer muito sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, através desse portal do IBGE. E por isso que a ProTrouse, como uma ferramenta digital também. Tá bom? Vou fechando aqui e a gente vai voltar para o nosso slide, certo? E aí, voltando para o nosso slide, a gente vai ter a finalização dessa nossa conversa. Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o IBGE, sobre esse instituto que é tão importante para nós? Espero que sim. Então, até a próxima sexta-feira, né? Nós vamos ter outras informações, vocês vão assistir outras, ter outros momentos, né? Nas sextas-feiras, tá? Com outras dicas, outras informações de ciências, de geografia, de cultura, de artes, tá bom? E aí, nesse momento, a gente vai para o nosso segundo momento da nossa aula, o nosso segundo quadro, que é o Fazendo Ciências. Dentro desse projeto Ciências no Dia a Dia. E aí, quais são os objetivos desse segundo momento? Compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Além disso, conhecer as aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. Então, a PRO pensou esse segundo momento a partir desses dois objetivos, certo? E aí, hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre Carlos Chagas. Vocês já ouviram falar de Carlos Chagas? Sabe quem ele é? Então, vamos lá. Carlos Chagas, ou Carlos Justiniano Ribeiro Chagas, Nasceu em Oliveira, em Minas Gerais, no dia 9 de julho de 1879. Foi um biólogo, médico-sanitarista, infectologista, cientista e bacteriologista brasileiro, que trabalhou como clínico e pesquisador. Ele dedicou-se ao estudo de doenças tropicais e descobriu o protozoário do gênero plasmódio, causador da malária, e o parasita tripanossoma cruzi, transmissor da doença de Chagas. Olha como foi importante esse brasileiro, esse cientista para nós, tá? Primeiro, por ele ter descoberto o protozoário plasmódio, que é o causador da malária, uma doença que até hoje acomete algumas regiões do nosso país, principalmente a região norte, tá? E o causador da doença de Chagas, que é o tripanossoma cruzi, que popularmente nós chamamos do barbeiro, né? A doença do barbeiro, tá? E aí, um pouco de história sobre esse cientista aqui, né? Carlos Chagas. Em 1901, a malária atacou vários trabalhadores da construção de uma represa na região de Santos, em São Paulo, chegando a paralisar a obra. Carlos Chagas, ele foi então recrutado para combater e evitar a propagação da doença, debelando-a com medidas sistemáticas de saneamento. Olha só a importância do saneamento básico. Em 1902, iniciou sua tese, o ciclo evolutivo da malária, na corrente sanguínea, concluída em 1903. Em 1905, ele foi contratado por Oswaldo Cruz, né? Nós já falamos sobre ele aqui, sobre a Fiocruz, né? Hoje em homenagem a ele também, esse grande cientista brasileiro, com a missão de controlar a epidemia da doença que assolava o município de Itatinga, em São Paulo. Dois anos depois, foi para o norte de Minas Gerais, né? Carlos Chagas, para combater a malária entre os trabalhadores da estrada de ferro central do Brasil. Carlos Chagas, ele então permaneceu dois anos nessa região, em Minas, onde suas pesquisas o levaram a descobrir uma doença provocada por um protozoário, até então desconhecido, que denominou de Tripano soma cruze, em homenagem ao seu mestre Oswaldo Cruz. Que é esse serzinho aqui, ó, o Tripano soma cruze, tá? O protozoário foi encontrado no inseto conhecido como barbeiro, visto sua preferência por sugar o sangue no rosto das pessoas. Carlos Chagas examinou esses insetos e descobriu que eles eram os hospedeiros da doença batizada de doença de Chagas. Sua descoberta foi anunciada na Associação Nacional de Medicina, em 22 de abril de 1909, pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A descoberta tornou o médico mundialmente famoso. Pela primeira vez, olha a importância de Carlos Chagas, tá aqui, ó. Pela primeira vez na história da medicina, um pesquisador conseguiu descrever por completo o ciclo da doença, tendo identificado o vetor, que é o besouro, né, conhecido como barbeiro, o agente causal ou causador, que é o protozoário, Tripano soma cruze, e o reservatório doméstico, que são gatos, por exemplo. E a doença nos humanos e as suas complicações, ou seja, ele viu o ciclo completo da doença de Chagas. Isso só ele conseguiu fazer até hoje, tá? E olha que importante e que referência nós temos, né, pra gente se orgulhar dos cientistas brasileiros, tá? E aí, quem é esse barbeiro, né? Então são insetos como esses aqui, tem diversos tamanhos deles, tá? E nem todo barbeiro, ele vai causar a doença de Chagas. Mas o Tripano soma cruze, ele vai ficar hospedado, né, o vetor, o transmissor da doença é esse barbeiro. Então, o que que acontece? O barbeiro, como ele se alimenta de sangue, nesse processo de se alimentar de sangue, ele acaba, né, transmitindo pra nós humanos o protozoário, que é o Tripano soma cruze, que vai causar várias doenças, né, vários problemas no corpo de quem tiver acometido por ela, tá? E aqui, falando um pouquinho sobre o ciclo, né, a gente consegue observar aqui o ciclo de vida desse Tripano soma cruze, no corpo do barbeiro, né, do inseto, como também no nosso corpo de mamíferos, tá? De outros mamíferos também. Então, em 1918, diante de um surto de gripe espanhola no Rio de Janeiro, que contaminou dois terços da população e fez 11 mil vítimas, Carlos Chagas foi chamado pelo presidente Venceslao Albras para controlar a epidemia. Diante da falta de assistência médica, precárias condições de higiene e falta de saneamento, o sanitarista instalou vários postos de atendimento médico e no Instituto Oswaldo Cruz, incentivou a pesquisa da doença. Com medidas preventivas, a infecção foi debelada no mesmo ano, ou seja, a gente vai vendo a importância do saneamento básico. Carlos Chagas foi reconhecido por suas pesquisas e descobertas, recebendo prêmios e homenagens de vários países, entre eles, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra e Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Harvard, tornando-se o primeiro brasileiro a obter essa condecoração. E aí, gostaram dessa nossa aula? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre o IBGE e sobre Carlos Chagas? Espero que sim. Eu agradeço. Fico por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho. Grande abraço para vocês.